Sensitive for you, Castelo Rá-Tim-Bum, Quintal da Cultura, Lenços Umedecidos, Quali-Vinil Tintas, Summer, Ducha Móvel, 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 Vamos estacionar aqui na nossa vaga, dar uma acertada nele agora aqui, devido a chuva que pode vir, acho que vai ficar mais tranquilo, vamos ver, depois a gente mostra pra você a vaga direitinho, vamos desacoplar aqui e vamos começar os trabalhos, bom, ainda estamos na fase de montagem aqui, tem uns 20 minutos que a gente está mexendo, mas é muito rápido, ainda demora um pouquinho esses 20 minutos porque a gente não deixou ainda as coisas que é do mini trailer dentro do mini trailer, então a gente está ainda com o colchão inflável, logo vai ter o colchão fixo aqui e os utensílios de cozinha fixo também que a gente ainda não colocou, essa é a nossa segunda acampada com o mini trailer, estamos aqui no box 3, 203 do Camping Paineira, vou mostrar pra vocês, tem uma churrasqueira, a pia, estamos organizando aqui cozinha, vamos organizar lá dentro agora a questão de quarto e está um calor aqui, um mormaço e vamos testar, olha lá, a nossa summer do chamóvel inox, incrível, vou montar ela aqui e vou mostrar pra vocês o passo a passo de montar essa summer que vai ficar ali ó, top, com esse calor irresistível, já vou começar a montar pra eu já tomar um banho. Terminando a montagem, vou aproveitar e vou mostrar pra vocês a nossa summer do chamóvel, essa totalmente inox e vocês vão ver como que é facinho de montar, presta atenção. Olha lá pessoal, aqui na base ó, quatro parafusinhos, já tem uma porca fixa aqui, vamos colocar aqui a coluna, o postezinho, vamos colocar o postezinho aqui e vamos travar, dá uma olhada como que fica, vou encaixar ele aqui ó, olha como que é fácil. Encaixou aqui, ela vem com os parafusos. O parafusinho aqui ó. Super prático. Dois do lado de cá, dois do lado de lá, tá montada a sua summer, ó. Feito. Coloca os dois do lado de cá, já tá montado, vamos montar agora a parte lá da ducha lá em cima, veja como que vai ficar. Vou filmar pra vocês agora a colocação aqui da ducha aqui ó. Super fácil. Do jeito que você quiser. Bem? Do jeito que você quiser. Aqui tem um sistema de engate rápido, já vem tudo certinho, pronto. Só você colocar na mangueira, engatar aqui e tá pronto. Montadinha. Tá difícil a vida aí? Tá ótima essa vida. Tá gelada a água? Tá merducha móvel. Tá uma delícia. Olha essa lua. Olha. Olha o que sofre. Aqui na área de motorhomes, do lado do nosso trailer. Esse é o lance, essa é a proposta. Olha que delícia. Tem que você colocar onde você quiser. Bom, a gente não tinha ainda testado essa maravilha aqui, dessa summer, totalmente em inox. Foi desenvolvida pra o pessoal do litoral, porque não se acaba isso aqui pro resto da vida. Entendeu? Olha o lance aqui também, pra você lavar apenas seu pé se você quiser, entrar no seu trailer, entrar no seu motorhome, lavadinho no pé, ou dar um banho no seu dog. Bom, fica do jeito que você quiser. Duxa aqui, fácil de montar e dá uma olhada onde eu tô. Olha essa paisagem. Tô aqui no box de motorhomes, nosso trailer, utilizando a minha ducha. Tava ali assistindo a moto velocidade, um calor. Vou tomar uma ducha aqui rapidamente. Olha que delícia. Você vai desmontar a sua estrutura, você deixa pra desmontar por último, porque é muito rápido. Você deixa pra desmontar por último a ducha. Então, terminou de desmontar tudo, guardar, toma um banho, toma uma ducha, desmonta e vai embora pra casa. Bom demais. Summer do Chamavel, incrível. Essa versão aqui, inox, é linda, linda, linda. O logo da Summer aqui, muito legal. Finalizamos a montagem aqui, olha como ficou. Já coloquei até a minha televisão do lado da churrasqueira aqui. Tava assistindo agora aí, tô assistindo, né? Tá terminando. Última volta, Fórmula 1. Eu gosto muito de assistir o F1. Que pena que o Hamilton não tá ganhando. Aqui, que beleza. Churrasquinho de Buenas. Olha que legal. Fica muito bom essa configuração, né? Fácil de montar. Já tem a pia aqui. Churrasqueirinha. Olha que legal. Muito bom. Duas horas depois... Já deu uma escurecida por aqui. Olha quem chegou. O Japa, Bruna. A gente nem se apresentou ainda no vídeo, né, Thaís? Então fala você aí. Fala. Vocês duas, vai. Fala, meu povo do Campinete. Beijo. Tudo beleza com vocês? Tamo aqui, ó. De boa. Já caiu uma chuva. Filmei um pouquinho pra vocês. Já deu uma passada aí. Japa chegou bem na hora daquela tempestade. Já ajudou. Colocamos aqui uma tarpe. Olha a olhadinha na tarpe aqui passando. Ficou bem bacana. Já cessou essa chuva. Já deu uma clareada lá. Que legal. Tamo aqui no churras. E mais tarde a cerejinha do bolo. Que é aqui, ó. Dá uma olhada. Vai ter pizza. Vamos ver se vai rolar, hein? Vamos ver se vai dar certo. Vai ter que dar certo. Tem que dar certo. Sabia? Em casa deu certo, né? Só pra perder essa pizza. Então, mas eu tô com medo. Eu confesso que eu tô com medo. Que eu tô aprendendo aí da fazer essas massas. E ontem eu fiz uma massa com uma farinha que chegou ontem. Comprei, chegou ontem. Uma farinha melhor. Só que eu hidratei muito. Ela ficou muito hidratada. Mas eu acredito que vai dar certo. Se nada der certo, a gente vai lá no centro de Itu e compra uma pizza. E come lá. Ou uma coxinha de um quilo. Tem uma coxinha de um quilo que nós já comemos, né, Thaís? Foi. A gente comeu com o Jorge e o cafezinho. Foi. Tem uma coxinha de um quilo lá no centro de Itu. A gente vai lá comer uma coxinha de um quilo. Se nada der certo. Mas vai dar certo, sim. Beleza? Tamo aqui. Depois a gente mostra pra vocês como ficou aqui a estrutura. Ela ficou boa pra caramba. Tá bom? Bora. Eu tô aqui fazendo churras e tal. E o cara chega e fala pra mim assim. Eu quero tomar um banho na summer. Dá uma olhada. À noite. Olha isso. Isso tá bom demais, Claudinho. Tá bom? Tá gelado, mas tá bom. Acostuma. Caramba, hein? Caramba, velho. Que delícia, meu. Esse japa. Ai, caramba. Summer, dá uma olhada nisso aqui. Marco, a diretoria aí da Summer. Dá uma olhada. Tamo aqui com os amigos, papeando. Pessoal do Motorhome. Bom, vou mostrar pra vocês agora. Aqui a nossa cozinha. As meninas foram tomar um banho. Sucre tá aqui. Sucre! Sucre, cachorrinho do japa. Bom, então ficou assim a configuração. Pronto. O suco que já tá ali. Bom, a linha de convivência. As meninas já arrumaram aqui a mesa. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha isso. Vamos fazer pizza. E esse aqui foi o meu presente de Natal. Demorou pra chegar, mas chegou e já tá todo... A pedra dele toda preta ali. Porque eu já testei em casa. Já fiz pizza pra caramba. E hoje vamos fazer umas pizzas aqui. Na nossa acampada. Esse cara de vez em quando vai tá com a gente aí. Nas acampadas. Beleza? Bom, esse é um forno de pizza da Ovenart. É o Grânquio. Tá? Quem tiver interesse aí... Vou fazer uma propaganda gratuita aqui. Mas quem tiver interesse é... Só entrar no site da Ovenart. E aí tem diversos tipos de fornos lá. De pizza. Esse é o menorzinho. De vez em quando eles fazem um... Uma tiragem desse forno aí. Que já nem tá mais na linha de... De produção deles. Fazinho aqui. As massas aqui. Agradecer aí o... O Fabiano e o Fernando. Que deram a força aí pra mim... Pra eu entender... Como fazer as massas... De pizzas napolitanas. Ainda tô em processo de evolução. Mas tá ficando bem legal. A gamela aqui. Pra gente... Colocar a massa depois. Tem umas coisas aqui pra gente cortar ainda. As meninas foram tomar banho. E a gente vai continuar aí. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo pra vocês. Beleza? Sucre. Aqui, vem filho. Vem. Ó o sucrezinho. Procurando os donos. O papai tá dormindo e a mamãe tá... Tomando banho. Aqui, vem. Sucre. Aqui. Beleza? Vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês. Começamos aqui o preparativo... Da pizza. Chuvinha começou. E aí, pizzaiolo. Toma aí. Amor, vê se acha o que eu pedi pra mim, por favor. Primeira pizza no forno. Olha que linda ela subindo. Pizzaiolo, craudio. Na chuva. Não, tem que ser, né? Tem que ser na chuva. Se eu tiver chuva, não vai te amar. Não vai, não vai, não vai. A chuva te persegue. Olha lá, brula lá. E vai me embelevar. Saúde. Saúde. Bora comer. Bora. A hora ela não tá onde? Aprovada? Aprovadíssima. Parabéns, Juliana. Uma delícia. Bom. Bom, muito bom. Gente, uma da manhã. E a gente comendo o quê? Pizza. É isso. Hum! Tá. Olha, ouça, querida. Ouça, querida. Você tá com sono? Tá com sono? Quer dormir? Bora. Bora, meu povo do Campenejo. Esperar a saideira. A saideira tem mais uma, Cláudio? Tem mais uma. Eu vou melhorar. Vai. Essa tá a melhor. Ficou melhor. Oh, Cláudio. Falei, vai pegando a mão, cara. Vai pegando jeito a mão. Nossa, que linda. Essa ficou a melhor. Senta aqui, meu povo do Campenejo. Tudo beleza com vocês? Ontem, ficamos na resenha aqui. Até tarde. E nem despedimos, nem demos uma boa noite pra vocês. Bom dia, meu povo do Campenejo. Bom dia. Bom dia, Japa. Bom dia. Bom dia, meu povo do Campenejo. Ó, já estamos aqui, já preparando o cafezinho da manhã. Ó, o Japa, o Japa é raiz, porque ele veio aqui só pra jantar com a gente e acabou ficando. Dormiu na caminhonete, porque a gente não trouxe barraco, foi só comi no treino. Dormiu na caminhonete. Falei, não, vou ficar. Falei, tá bom. Raiz, né? Não tem jeito. Tá pensando aqui. Que a turma aqui é desse jeito, meu povo. Não tem tempo ruim, não. Então, dormindo na caminhonete, já estamos aqui preparando as coisas. Vamos preparar um café da manhã. Vamos curtir. O dia não amanheceu tão bonito. Tá nublado. Mas, quem sabe, vamos tomar um banho de piscina. Tomar um banho de summer. E curtir. É isso? É isso aí. Bora. Bora curtir. Bora. Tá fazendo aí, Japa? Um mistinho aqui, Claudinho. Fazer um mistinho. É, vou te contar, viu? Beleza. Bora. Depois eu vou dar uma volta aqui e filmar algumas coisas pra vocês. Estamos aqui no Paineiras em Itu. Tá bom? Bora. Tá bom. Isso aqui, gente. Delícia. Cafezinho. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Peraí, irmão. Dois, duas, tá pequeno. Não tô, uma só. Do jeito que você quiser fazer isso, também. Eu vou por duas porque uma só fica muito mal. Mas é, a Bruna e Tamora. Ah, que delícia. Meu é bauru. Meu é só queijão, sem queijão. Olha. Top. Dois horas depois. Gente. Viemos almoçar aqui no restaurante do Paineiras. Olha só esse parmigiano à família. Coisa linda. Batatinha, arrozinho, saladinha. Aqui de frente pra piscina, dá uma olhada. Olha, pra quem não gosta, ele tem a saladinha, viu? Recomendadíssimo. Atendimento top também. Show. Show. Aqui sempre, desse jeito. E aí? Bora. Bora? Então, vindo aqui no Paineiras, não deixa de experimentar esse parmigiano aqui, que é incrível, meu povo do Campinês. Quem já experimentou, quem já esteve aqui, comenta. E quando vocês virem aqui, falam assim, ó, assistindo o Campinejo, eu quero aquele parmigiano. Não sei se não, mas não sei se não. Não sei se não. Então, para isso, você vai aprender com a naucл wolltáe da Anci�. É um ano, talvez uma ideia que você então, não sei aqui. Feito o meu marmo de milhares, então, noаш mango. Feito o que eu faço aqui no seu marrocar. Um ano de milhões de milhares. Então, quem já esteve aqui noelas? Amém. 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 Aqui é outra área de barracas aqui do Paineiras. Olha que bacana. De frente para o lago. A gente gosta muito, já ficamos várias vezes aqui. Tem vários vídeos nossos dos banheiros aqui. Hoje, vou ressaltar, o banheiro estava super limpo nesse final de semana. Embora estava bem vazio o camping, mas super limpo. Parabéns aí ao pessoal do camping que está melhorando cada vez mais. Bom, o Ricardo aqui do restaurante sem palavras. Agora já tem até um pôr de sol ali. Vou despedir de vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo desse final de semana. Mini trailer, que beleza. Saímos de mini trailer e ainda nem adesivamos, mas tem muita coisa pela frente. Nesse mês a gente tem o Luau, lá no Boareto. Então, quem ainda não reservou, já faz a reserva porque está esgotando as vagas lá no Boareto. Beleza? 22, 23 e 24 de março de 2024. Beleza? Beleza. E aí, curtiu? Tchau, meu povo do Campinejo. Até a próxima. Até a próxima. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vamos que vamos. Comenta, compartilha, deixa o seu like e bora. Bora para a próxima. Tchau. 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 Que belezinha. Tem churrasqueirinha. Sang duas vizinhas também é muito boa. Palm vizinha. Espacinho ali é bem legal. Muito legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.